O PPSPP é hoje a melhor opção para quem quer jogar os games de Playstation 2 e PSP e sentir aquela nostalgia. São tantos games que você fica até perdido com o qual jogar, mas hoje eu me atentei aos jogos de tiro para você conseguir ter uma experiência completa e divertida do jeito que você gosta. Afinal, apenas os jogos de tiro conseguem nos proporcionar muita ação e diversão ao mesmo tempo. Então, como eu não quero enrolar você nesse início de vídeo, vamos fazer o seguinte. Deixe o seu like aí, porque assim eu posso estar trazendo mais vídeos como esse e vem comigo para o primeiro game do vídeo. Brothers in Arms é uma experiência verdadeiramente emocionante. No game nós temos a ação e paisagens rasgadas da Normandia, soldados e inimigos que sabem usar cobertura e missões desafiadoras que testam o jogador. Combinando alguma das melhores missões do aclamado original Brothers in Arms Old to Rio 30 e sua semi-sequência, Irnett in Blood, o dia D, oferece aos jogadores uma campanha completa da Normandia. Se você é um veterano de outros jogos, não fique muito chocado ao experimentar missões muito familiares, como a tempestade dramática em uma fazenda e o cerco tenso de um posto avançado inimigo. Code Arms Contenge é um game de tiro em primeira pessoa. O jogador tem que coletar pontos especiais para atualizar sua armadura, saúde e armas. O novo recurso está incluído, que é a capacidade de hackear painéis de computador, portas e torres e o melhor é que existem seis finais distintos apresentados no jogo. Medalha de Honra Heroes é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa ambientado na Segunda Guerra Mundial e exclusivo para PSP. São ao todo 15 missões em que há um objetivo principal específico e diversos outros secundários. E seus gráficos eventualmente não é a mesma das outras plataformas no qual estamos acostumados a ver, mas são bons para o PSP. A qualidade sonora do jogo faz jus à franquia Medalha de Honra com belas músicas de fundo e ótimos efeitos de som no campo de batalha. O jogador acompanha histórias de três soldados e dentre eles estão o sargento John Baker, que atua em missões na Itália, o tenente Jimmy Peterson, que atua em missões nos Países Baixos e o tenente William Holt, que atua em missões na Bélgica. O esquema de controle é bem adaptado ao console, com o jogador movimentando-se a parte do analógico e ajustando a mira com os outros botões. Os outros botões têm diversas funções, como carregar e trocar de arma, abaixar e usar o kit médico, e as opções multiplayer suportam oito jogadores em uma rede e 32 jogadores online. Medalha de Honra Heroes 2 é um jogo da série Medalha de Honra e é a 12ª edição da longa série de jogos de Medalha de Honra ambientada na Segunda Guerra Mundial. Medalha de Honra Heroes 2 foi lançado para a Nintendo Wii e para o portátil da Sony e o PSP. Juntamente com o Medalha de Honra Vanguard, foi o segundo game da série Medalha de Honra a ser lançado para o Wii. Neste game, o jogador assume o papel do Tenente John Berg dos serviços estratégicos. O jogo tem oito missões e tem como pano de fundo a Batalha de Cherbourg. O Tenente Berg está implantado no norte da França no meio da invasão anfíbia do dia D na Normandia para conduzir investigações sobre os programas especiais alemães situados na área. Lá, ele descobre uma arma aterrorizante que poderia potencialmente mudar a guerra a favor da Alemanha nazista e se esforça para frustrar os planos de Hitler de produzir essa arma. Segundo a EA Games, a Medalha de Honra Heroes 2 começou do zero justamente para usufruir ao máximo das capacidades do Nintendo Wii e do PSP. No Wii, o jogo faz jus ao que a empresa disse e explora muito bem os controles. O jogo também conta com a versão bônus, pelo menos na versão de Wii, que é o uso exclusivo do utensílio dominado Wii Zap. Outros comandos como lançar uma granada, atirar uma bazuca são muito interativos e você pode simular o arremesso para a granada e apoiar os controles em seu ombro imitando a forma de atirar com a bazuca. Fireteam Bravo 3 é o terceiro jogo exclusivo para PSP da série Socon. Todos os jogos com etiqueta Fireteam Bravo são exclusivos para PSP e Fireteam Bravo é o jogo mais recente da série exclusivo para PSP. No jogo você assume o papel de Riot, um líder da equipe Sial, encarregado de caçar um ex-agente da KBG e se acredita saber sobre um possível ataque terrorista nos Estados Unidos envolvendo WMDs, que são as armas de destruição em massa. A jogabilidade do Fireteam Bravo 3 gira em torno de você e de sua equipe e o jogo é comercializado e funciona como um atirador tático. Geralmente você tenta se mover lentamente para evitar morrer, pois você não sobreviverá a vários projéteis. A saúde regenera, mas no entanto é mais sensato mover a sua equipe para a posição primeiro. A sua equipe é formada por Toro, Sandman e Raven e você pode comandar esses soldados e cumprir as suas ordens, seja desarmando um objetivo ou explodindo um. As armas no jogo são desbloqueadas ganhando pontos e você pode ganhar pontos em missões personalizadas e em campanha. As armas geralmente custam cerca de 3 mil pontos e esse é um valor razoavelmente alto. Muitas armas no jogo são ligeiramente renomeadas de seus nomes no mundo real para evitar problemas de direitos autorais. No entanto, os nomes das armas são quase sempre extremamente semelhantes aos seus nomes reais e em alguns casos as armas têm seus nomes reais, como a AK-47 já que o nome não pertence a nenhuma empresa. As armas podem ser equipadas com diferentes escopos e acessórios como ponteiros, lasers e escopos. O jogo apresenta um rifle de assalto aos famas, que é supostamente o único rifle de assalto capaz de montar uma mira térmica. Além de desbloquear armas, os jogadores precisarão gastar pontos em acessórios e equipamentos. Você pode comprar claymores e outros equipamentos por pontos, bem como ótica para suas armas. Dead to Right Dead to Right é um jogo de tiro controlado por um atirador de terceira pessoa. O enredo do jogo é bastante simples, contando uma história da filha sequestrada de um oficial de alto escalão em Grand City. Claro que isso deixa os pais em pânico, então eles esperavam que alguém viesse salvar a sua filha. É aqui que seu papel é necessário e você como Jake State deve completar a missão de trazer a princesa de volta com segurança. Você não luta sozinho, pois estará acompanhado pelo K9 Campanha e Shadow. Mas salvar a princesa não é tão simples quanto se pensa. Há muitos obstáculos formidáveis a serem superados. Call of Duty Road to Victory é um jogo de tiro em primeira pessoa baseado na Segunda Guerra Mundial lançado exclusivamente para o PSP. O modo campanha do game permite que o jogador veja a história da guerra sob três perspectivas diferentes, que são a americana, a canadense e a inglesa, somando ao todo 14 missões. O grande desafio dos desenvolvedores do jogo de tiro em primeira pessoa para o PSP é configurar os controles de forma adequada. Call of Duty Road to Victory pode ser considerado um caso bem sucedido, embora seja um pouco impreciso e falho. O esquema do controle é muito bom, tendo em vista as limitações do portátil. Enquanto o analógico movimenta o soldado, os botões controlam a mira. No modo campanha, várias missões estão disponíveis durante a Segunda Guerra Mundial. Existem três campanhas ao longo do jogo, que são a americana, a canadense e a britânica. As missões americanas são a Co-Operação Market Garden, a Operação Avalanche e a Operação Detroit. As missões canadenses são a Battle of the Shell, Operation Fallout e a Operation Blockbusters. As missões britânicas são a Operação Market Garden e a Operação Vassiri. Embora existem 14 níveis no total, cada um ocorre durante uma certa missão na Segunda Guerra Mundial. Galera, esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer na divulgação. Se inscreva no canal para dar aquela força e acompanhar o nosso conteúdo. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos que saem todos os dias aqui no canal. O meu nome é Matheus e esse foi mais um vídeo do canal GameX. Valeu e fui!